Olá, meus caros, Thiago por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre uma afirmativa que é muito comum, mas que cabe uma boa reflexão. O propósito de qualquer empresa é o lucro. Será mesmo? Olha, eu entendo que o lucro é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa. Não há como uma empresa se manter durante muito tempo no mercado se ela não gera lucros. O próprio fundador começa a se desinteressar se ele não tem a expectativa de que essa empresa gere lucros algum dia. Ele investe com a expectativa de obter dividendos daquele investimento. Então é natural que o investidor tenha até uma certa paciência durante um tempo sem fazer retiradas, sem obter dividendos, mas que tenha a expectativa sim de que essa empresa gere lucros ali na frente. Porque se ela não gerar, naturalmente vai se tornar desinteressante para o fundador. Mas a questão aqui é, o lucro é de fato o propósito único? O único propósito da empresa? Será que deveria ser esse a única razão de ser de toda e qualquer empresa? Ora, vamos imaginar o seguinte, apenas para fazer aqui uma boa comparação. O oxigênio é essencial à sobrevivência do ser humano. Se eu tirar o oxigênio aqui dessa sala, eu não vou sobreviver. Por quê? Porque o oxigênio é essencial para a minha sobrevivência. Eu preciso respirar, eu preciso dele para poder sobreviver. Bom, podemos dizer que o lucro também é essencial à sobrevivência da empresa. Se você tira o lucro da empresa, ela não sobrevive. Portanto, o lucro é essencial à sobrevivência da empresa, tal qual o oxigênio é essencial à sobrevivência do ser humano. Até aí tudo bem. Mas eu posso dizer que respirar oxigênio é o propósito de vida do ser humano? Eu posso dizer que, olha, qual é o teu propósito de vida? Respirar. Eu passo o dia inteiro respirando. Não, não é. O propósito de vida do ser humano é algo muito maior, é algo mais do que isso. Da mesma forma, a empresa deveria ter como propósito de existência algo maior do que o lucro. Você concorda que na empresa existem ali vidas que dependem do funcionamento daquela empresa? Você concorda que existem ali a responsabilidade de pais e de família com suas famílias? Esses empregos que as empresas geram, impacto social que elas promovem na comunidade onde ela está inserida? Tudo isso tem um certo grau de responsabilidade que vai além da mera geração de lucro? Não deveria ser, ou pelo menos aqui, para a nossa estrutura de valores como consultores empresariais na OICOS, a empresa não tem como propósito exclusivo a geração de lucro, mas sim contribuir para o desenvolvimento da sua área geográfica, da área onde ela está inserida, para o desenvolvimento das pessoas cujos empregos dependem do funcionamento dela, Então, para nós aqui, pelo menos segundo o nosso entendimento, o verdadeiro propósito de qualquer organização é sim colocar produtos e serviços de excelência à disposição da sociedade, mas ajudar a desenvolver essa própria sociedade, a desenvolver a humanidade, especialmente as pessoas que estão diretamente relacionadas à atividade produtiva que ela produz, no sentido de crescer o ser humano, empurrar essas pessoas na direção do seu próprio bem. nosso entendimento, esse sim é de fato o propósito de toda e qualquer empresa. Hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.